Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e com a ajuda de OPA Filmes no Santuário Rocio. E nós continuamos nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Agora nós chegamos a uma frase que é muito, muito, vamos dizer, pega bem na carne da gente. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E cada vez que a gente reza esta frase deve ficar com o pelo arrepiado. Assim como nós perdoamos. Vamos ser bem honestos, é difícil perdoar, né gente? É muito difícil. Em latim é um pouco melhor, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos dívida para com Deus, né? A dívida de ter recebido nossa vida, né? E a dívida inclui o que fizemos e o que não fizemos. Perdoai os atos maus que fizemos por causa de nossa incapacidade de amar verdadeiramente. E as oportunidades de amar que recusamos por causa de nossa resistência ao amar. Isso é uma realidade nossa, né? Eu agi contra o amor, pequei, tudo bem. Mas também eu recusei amar. Isso que é o que a gente tem que lembrar. Quando rezamos o Pai Nosso, então nós estamos rezando para que Deus perdoa os meus pecados. Mas eu tenho que lembrar, eu tenho que aprender a perdoar. Isso é difícil para nós. Muito difícil. Mas para que, né? Por que que é tão importante? Porque a capacidade de perdoar é essencial no amor. No amor, vamos precisar de perdoar. Porque ninguém é perfeito. Melhor casamento que existe. Vai ter alguma coisa que um faz que irrita o outro. É garantido. Né? E às vezes são coisas pequenas. E se a gente fica olhando para essas coisas pequenas, vai acabar ficando irritado, sem paciência, com raiva. E para quê? Vai acabar destruindo tudo que é bom na sua vida. Porque não é capaz de perdoar essas coisas pequenas que nos irritam. E que nos cria em nós impaciência. Coisas tão pequenas, né? As coisas simples de vida do casal, né? Um puxa o cobertor na noite de fria, né? E o outro fica gelado, né? Ou no sono, dá pontapé no outro. A maneira de apertar a pasta de dente, né? É tanta coisa, tanta coisinha que a gente faz na vida. E se não criarmos uma atitude de perdão, essas coisas vão acabar tirando nossa paz. E acaba, vamos dizer, destruindo o que pode ser bonito na relação entre homem e mulher, no casamento. Porque essas coisas começam a pesar. Começam a cegar a gente perante o amor que o outro oferece. Isso que é a realidade de oração do Pai Nosso. Jesus respondeu para Pedro. Não, não preciso perdoar sete vezes. É setenta vezes sete. Quer dizer, sempre. Perdão é uma parte essencial do amor verdadeiro. Porque reconhece que ninguém é perfeito. Ninguém. E todos nós temos capacidade, às vezes, de fazer alguma coisa que irrita o outro. E se nós não conseguimos chegar a uma atitude de perdão, mesmo no amor mais íntimo entre o casal, vai destruir o relacionamento. As palavras de Jesus são tão sábios, tão essenciais em nossa vida. Ele perdoou Pedro, que negou Jesus, apesar do fato que Jesus disse, você vai me negar três vezes. E Pedro, eu não. E negou. E Jesus se encontrou com Pedro na praia e disse, Pedro, você me ama mais que os outros? Ele não apontou o dedo, e eu falei para você. Ele disse para Pedro, você me ama mais que os outros? E Pedro entendeu. O perdão cura. O perdão oferece esperança. O perdão oferece um novo começo. O perdão oferece a possibilidade de conseguir viver com nossas imperfeições. O perdão oferece a possibilidade de manter nossa tranquilidade. nossa felicidade. E tem mais uma coisa nessa questão de perdoar. as vezes a gente fica guardando na cabeça coisas do passado. Isto é ruim, isto é ruim, porque tira nossa paz. Temos que perdoar o passado. Mesmo que tenha coisa pesada, a gente tem que perdoar, porque se deixar o passado, e as ofensas que nós sofremos, o sofrimento que nós enfrentamos, se nós guardamos essas coisas em nossas cabeças, não vamos ficar felizes. Não vamos ter paz. Perdoar o passado. Por isso, Jesus, bem sensato, nos conhecendo muito bem, disse, perdoai setenta vezes sete. É uma atitude essencial em nossa vida. Agora, quando a gente reza o Pai Nosso, Jesus jogou mais uma palavra no meio, que deixa a gente preocupado. Assim, como nós perdoamos. E eu, eu me lembro, vezes que no passado, alguma coisa aconteceu, e até hoje, não consigo perdoar tão bem. E quando a gente reza o Pai Nosso, esta palavra deve nos deixar preocupados. Porque eu quero ser perdoado dos meus pecados. Mas Jesus disse, é no mesmo jeito que eu consigo perdoar, que vou ser perdoado. Isso deve deixar cada um de nós preocupados no mínimo. E, simplesmente, por motivo de saúde mental, é importante aprender a perdoar. Deixar o passado lá. Tocar para frente a vida. E isso que é a atitude de Jesus, quando Ele encontrou com pecadores, né, e mesmo Pedro e todos os outros, né, sempre foi a mesma atitude. E o passado morreu. Nós não podemos fazer nada sobre o passado. Com Jesus, sempre foi o mesmo assunto. Vamos ver o que nós podemos fazer, de hoje em diante. O passado não podemos mudar. Mas, hoje, podemos. E o futuro, também podemos. O perdão é essencial nessa capacidade, de construir o futuro, de viver o presente. O perdão é essencial. Por isso, Jesus colocou na oração, né, e nós rezamos para a capacidade de perdoar. e perdoamos, né, para a nossa felicidade. Muito simples. Aí, eu quero ser feliz, e não sei o que vocês querem, mas eu presumo que todo mundo quer ser feliz, né. Então, perdoar é parte da felicidade. Por quê? Porque é parte do amor verdadeiro. E se eu quero viver o amor verdadeiro, eu tenho que aprender a perdoar. E onde que é, às vezes, mais difícil perdoar, é no relacionamento e casamento. Porque está junto. A vida de um é a vida de outro. E conhece bem as falhas, as limitações, um do outro. Os tic-tic nervosos, como aquela música antiga, né. A gente vive isso na carne. E tem que aprender a perdoar para manter a paz. Para manter a esperança de felicidade. Não somente no casamento, mas também na vida em geral. Obrigado por sua atenção, gente. E até a próxima vez. Goodbye. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto